Defeat tá assim, tô naipo, o tio drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fim Aê, vamos naquele lá, novo na real Final que a mão pra cima, daquele jeito Essa é a conexão estudantes com o Ceará Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Essa é a conexão do Ceará com a estudante O que vocês querem ver? Sangue! Realmente, Ceará, só que eu mando na improvisação Então eu chego tranquilo, seja bem-vindo ao coeldeirão Mas você tem que aprender, você sabe que eu chego aqui na partitura Só que você já ouviu o Matuê morando perto de esse pé, meu bacia me detura Não ouviu o Matuê, não represento onde eu moro Mesmo que ele seja um playboy, meu mano fecho sobre ele e eu não decoro Acho que eu já falei que ele é um demônio, mas eu tô na pista Se dizem que ele é um demônio, dizem que Antony é um exorcista Você é um exorcista, mas agora eu vou chegando aqui, você rima pouco Só que eu também sou um demônio, só que aí sai do fundo do poço Vem da tela na Samara, você tem que entender que eu mostro o conteúdo Sai do fundo do poço, filho do nada, hoje eu conquisto tudo Acredito que você, nessa batalha não vale um Richester Você é um demônio do olho amarelo, Antony é o de um Richester Você é um animal, brinca comigo que eu sou super natural Você é super natural, você tem que entender a lemanda Pode chamar o lanche, é Richester, gosto mais do que lasanha É super natural, você fala, mas agora você sabe que eu chego aqui, seu vagabundo Você tem que entender, cada um diz a tua cara e você vira um de ponto Você não ganha, hoje você apanha Fumei tanto do verdinho que fiquei com a voz de ser Ami da leste, o rap é que preste, sou do nordeste, é isso aí, cabra da peste Aê família, vocês ouviram as imãs do primeiro ao nordeste Aê, 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 o nome de imãs, quem gostou das imãs do QRC, faz muito barulho Diferentemente, parem os barulhos pra quem gostou das imãs do Tonha Aê, 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 aê Aê, 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 aê Obrigado Agora é Breno, não caiu, se você não gostou Por que vocês apostam, joguem algo, viram Olha o Breno Bora Breno, escorra Manda cafezinho pro Breno Manda cafezinho pro Breno Aê, manda cafezinho se você acha que eu tô bem Aê, vai dar KLC ou vai dar Breno? O que vocês acham? Aê, 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 aê Aê, aê, aê Pê ou vai dar Bogo Aê, aê, sabotagem, eu encontrei no bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aê, aê, aê Aê, aê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei! Ei! Esse é o KLC, mas eu passo pro CB de cono No picoto flow, cês sabem que eu vou te deter Seu parceiro tava falando até de terror Só que aqui minha rima é em brasa, Ginando o pescoço, Emily Rose Voltar pra house, estudantes é casa Pelo bicho, o nome é XB No final das coisas sabem, cê não manda bem Aê! Eu vimo no entorno Exorcista, tirou mais um demônio desse forno Faço minha rima aqui nessa parada Dá pra entender que seu fino é verdadeiro Na sua mente tá hospedeiro Não filme do exorcista Tá de besteira Na verdade é o da freira Vai entender que a rima é freestyleira Eu vou causar seu fim Demônios que eu pinto em quadros Tão tentando matar mim Mas preconceito No final das contas é o que vem Dominando seu peito É a freira no filme Faça a rima na parada Mostrando que na igreja católica tem mais demônio No que na encruzilhada Mas calma que te rima Minha mente tá completa Aí cê vai entender que a rima é rara Hoje é o retorno do Leatherface Batendo nos duas caras Caralho! É o Leatherface, duas caras No final das contas Cê sabe que agora a sede se celebra porrada Aê, tem duas caras Mas eu só vejo uma Que é escondibenenão Ou você, tá charada? Aê, por além de rima, certo? Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do KMC Cê! Boa! Breno de Itoião Nutidamente Certo? Breno de Itoião Próxima fase Sem o final Pra dar cafézinho Parabéns, moço Vai por caralho Vai dar 18 cafézinhos Aê, agora já é a última lenda Vamos lá! E aí